Câncer. Evitar. Tratar. Curar. Com o Dr. Fernando Maluf. As propriedades e os benefícios da vitamina D têm sido objeto de muitos estudos na medicina. Um deles, feito pelo Instituto Dana-Farber, nos Estados Unidos, e apresentado no Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica em 2017, analisou a relação do uso de vitamina D para retardar o crescimento e a progressão do câncer intestino em pacientes com doença já avançada. A pesquisa foi feita com 139 pacientes, que foram divididos em dois grupos. Um grupo que recebeu uma dosagem a mais de vitamina D e outro que recebeu a quantidade padrão de vitamina D. Os pesquisadores verificaram que no grupo que recebeu uma superdosagem, a doença demorou mais tempo para crescer. Os pacientes ficaram mais de 13 meses sem que o câncer avançasse, contra pouco mais de 11 meses no grupo que recebeu a quantidade padrão de vitamina D. Vale ressaltar que esse estudo ainda é preliminar e são necessários mais estudos com mais pacientes para que se comprove os benefícios da vitamina D em relação ao câncer. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br